Bom gente, após eu testar a rampinha, olha o meu estado, o Tito vai testar também, vai dar uma voltinha. Olha o Tito aí, ele tá pronto pra descer. Vai lá, Tito. Olha lá. De cima de uma mesa de piquenique. Olha aí, tocando terror. Isso, moleque. Só maciar a parada ali. É maciar, né? É.